Olá a todos meus amigos da acontece.com do Brazilian Film Festival Hoje é um dia histórico, é o pantapé inicial É a KeyCorp, o infinito Brazilian Film Festival Um festival inovador, um festival que está fazendo história Que está convidando todos vocês para estarem online com a gente no inf.online, INFF.online Que é um festival que vai trazer para todos os EUA os filmes brasileiros Então, mais uma vez, convidamos todos vocês para estarem com a gente nessa novidade É um festival que não está só em Miami, Nova York Mas é um festival que vai estar em todos os EUA E espero a vocês para curtir mais de 100 filmes 25 lives, 7 debates, 3 masterclasses com top profissionais do setor Muita coisa legal É só ir na internet, no inf.online, para curtir tudo Obrigada e espero vocês Somos o infinito Brazilian Film Festival Criamos experiências e compartilhamos o sonho de conquistar novas telas para o cinema nacional Somos apaixonados por inovação E a abertura da 24ª edição do festival será dia 26 de setembro no Cine Drive-In Com a exibição do filme IAB E ainda há mais de 100 filmes disponíveis para todos os EUA na inf.online Mais info pela inf.online Eu sou a Esterlis Nunes, do grupo Achei USA de Comunicação Eu sou o Antônio Martins, do grupo Acontece Eu sou Liliana Cauazzi, embaixadora do festival E eu sou Laura Fernandes, embaixadora do festival Convidamos vocês para assistir o Infinito Film Festival junto com a gente E aí